O Aissu Eu vou ali e rimar Minas com Gerais Quero provar que um mais um é muito mais Duas coisas boas juntas é mais que bom, é bom demais Mais crescimento com programas sociais Quem vota Dilma vota Helio e ganha mais Pão com linguiça, café com prosa Drummond com Carlos e Guimarães com Rosa Ango com frango, abraço com três beijos Torresmo com cachaça, goiapada e pão de queijo O Aissu, onde você vai? Eu vou ali e rimar Minas com Gerais O Aissu, onde você vai? Eu vou ali e rimar Minas com Gerais Patros com Helio e Minas com Gerais É bom demais, dá conta, é muito bom, é bom demais Lula falou, assim mesmo é que se faz Quem vota Dilma vota Helio e ganha mais Lula falou, assim mesmo é que se faz Quem vota Dilma vota Helio e ganha mais Até mais E até mais Obrigado.